No Brasil, nascem por ano cerca de 30 mil bebês com cardiopatia congênita e 30% deles morrem antes de completar um ano. Para salvar mais vidas, o governo lança campanha de alerta sobre o diagnóstico precoce da doença. A cardiopatia congênita é uma anormalidade que surge no coração do feto nas primeiras oito semanas de gestação. Após o nascimento, alguns sintomas podem alertar o pediatra ou a mãe do bebê. Uma dificuldade de ganhar peso e de crescimento, dificuldade às mamadas, com cansaço ou uma respiração muito rápida. Os filhos de Janaína e Larissa nasceram com a doença e hoje têm uma vida normal. Existe solução para a maioria das cardiopatias congênitas, até para as mais críticas já é tratamento. O governo vem trabalhando para que as crianças com cardiopatia congênita recebam tratamento adequado, como ocorreu no caso de Guilherme. O meu guerreiro aqui, que está aqui super saudável, aqui todo arrumadinho pra ir pra escolinha, que já estuda. E uma campanha já foi lançada alertando para o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, por meio de exames de ultrassom, durante o pré-natal ou pelo teste do coraçãozinho, é muito importante. Caso seja identificado previamente, desde o começo, tem tratamento, às vezes, em alguns casos, logo depois do nascimento. Obrigado. Obrigado.